Lindo do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for E só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Lindo da feita manhã Feito chá de hortelã Feito ir pra mão Linda assim Deitada Com a cara amassada Enrolando Acordar Acordar Coisa linda Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar Do meu você chegou E resolveu ficar E resolveu ficar Pra fazer Teu lar Pra fazer Teu lar Coisa linda Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Eu sei mais